Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Como é bom ser alvineiro Ontem, hoje e amanhã Respirar do ar mistura Do Tieté e Tato a pé Lá no alto a velha penha De Anchieta e Bandeirante Ver São Jorge lá na lua Abençoando a fazendinha Onde mora um gigante Tem igreja e tem biquinha Coríntia, Coríntia Coríntia, meu amor é última Coríntia, cada minuto Dentro do meu coração Coríntia, Coríntia Meu amor é última Coríntia, cada minuto Dentro do meu coração Relém, Vila Maria e Moca E São Paulo, Iscensão Mogi, Guarulhos e Taquera Tudo vibra, Coringã É o Coríntia, é o Coríntia de nós tudo É paulista, é campeão Coríntia, Coríntia Meu amor é última Coríntia, cada minuto Coríntia, cada minuto Dentro do meu coração Coríntia, Coríntia Meu amor é última Coríntia, cada minuto Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração